Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como descompactar arquivos.msi Houve um MSI de fontes que eu ia instalar aqui no PC e deu erro, então eu tive que descompactar essas fontes e colocar manualmente na pasta do Windows e se você estiver com um problema parecido, quer descompactar, eu vou ensinar agora. Basta você instalar o compactador descompactador 7-Zip, ele é bem pequeno, bem simples, bem leve e depois que você instalar basta você ir na pasta onde o arquivo está, mas está aqui em Ctemp que já deixei separado, arquivo de instalação do Node, botão direito de propriedades, vou mostrar que está na extensão MSI. Pronto, então depois de instalar o 7-Zip, basta você clicar com o botão direito e ir na opção 7-Zip e escolher uma das opções, extrair aqui, ele vai extrair aqui, extrair arquivos, você vai escolher uma pasta, você pode abrir os arquivos também e eu vou escolher a opção extrair aqui, as outras vocês podem explorar depois. Vamos extrair aqui e vocês podem ver que todos os arquivos estão sendo extraídos aqui na pasta. É isso aí, bem fácil e simples, se você gostou curta assim nosso canal, muito obrigado sua audiência e até a próxima.